Eu digo a você, Guto, a graça de Deus se derramou. Cheguei como bispo novo, fui nomeado aos 44 anos, depois fiz 45, fui ordenado, cheguei com 45 anos em Salgueiro, para começar uma diocese. Os bispos do regional me perguntavam, como é começar uma diocese? Porque todo mundo chega numa diocese, a diocese já está pronta, vai andando, você entra no barco e o barco vai andando e você vai, mas de repente você chegar. Como é chegar para construir uma diocese? Bom, estou chegando. A graça de Deus realmente se derramou com abundância. E sou muito grato ao clero de Salgueiro. Ele é desvincularo de Petrolina? Então os padres poderiam escolher? Na época, Dom Paulo, quando foi apresentar a criação da diocese, ele disse o seguinte, os padres que são do território de Salgueiro, que queiram permanecer em Salgueiro, permanecem. E se algum padre já está aí como paroco no território, quiser ficar também. Porque uma vez criada a diocese, no dia da criação, aliás, no dia da instalação da diocese, os padres que estavam assumindo como paroco, administrador paroquial no território, automaticamente eles se tornam encardinados. Encardinados na hora. Na hora. Então, Dom Paulo conversou, quem queria ficar, alguns quiseram voltar, outros permaneceram, e ficaram como padres na diocese. Começou com quantos padres? Na época, eu tinha mais ou menos 17 padres. Mas pouco, né? Poucos padres. Mas assim, Dom Paulo, ele deixou todas as, só tinham 14 paróquias. Ah, tá. Só tinham 14 paróquias. Ele deixou, aliás, só tinham 16 paróquias, era isso, se eu não me engano. Ele deixou todas as paróquias com um padre. Certo. Somente uma paróquia veio da diocese de Floresta. Mas Dom Adriano também deixou um padre na paróquia. Eu não recebi nenhuma paróquia sem padre. Isso aí já é... Já foi um grande presente. Até porque Dom Paulo, ele foi um bispo em Petrolina, que quando chegou, ele dedicou o seu ministério às vocações. Rezava, fazia missões, cuidava do seminário. ele realmente ordenou muitos padres. A diocese de Petrolina tinha pouquíssimos padres. E Dom Paulo criou realmente, ampliou a diocese, ordenou muitos padres a ponto de dividir a diocese e de criar uma nova diocese, poderíamos dizer assim, criar uma nova diocese deixando um padre em cada paróquia. Oh, que maravilha. Então, foram 11 anos e assim, me chamava muito a atenção e eu não estou exagerando, o pranto de alguns leigos e vários padres quando o senhor foi nomeado aqui para o Crato. Eu olhava e eu dizia, meu Deus do céu, quem morreu? O que é que está acontecendo? Então, assim, eu julgo que a marca deixada lá e a aproximação filial do senhor com o Salgueiro deve ter sido de muita intensidade pelo que eu vi nas despedidas da vinda do senhor aqui para a diocese de Crato. Realmente foi assim, Dom Magno? Foi. A minha experiência, eu carrego no coração uma experiência de muita alegria, de muita gratidão, de muito amor com a diocese de Salgueiro. tanto o povo de Deus como os padres. A minha experiência naquela diocese, eu diria que foi uma experiência profunda de Deus. Porque os padres, todos eles, tinham consciência de que nós estávamos estruturando a diocese, criando a diocese. E todos os padres, de uma forma ou de outra, eles sempre chegaram neste trabalho. nunca me senti só, nunca me senti abandonado, pelo contrário, sempre senti a presença de todos os padres da diocese de Salgueiro neste trabalho da estruturação da diocese. Seja na parte administrativa, na parte econômica, na parte pastoral e também diante dos problemas desafiadores. Sempre o clero chegou. uma curiosidade. Chega. Isso é, eu acho que o pessoal também tem essa curiosidade. Tem que arrumar um lugar para o seminário? Tem que arrumar um lugar para a cúria? Tem que arrumar um lugar para a casa do bispo? Tem que ter uma catedral? Uma igreja se transforma em catedral? Tem que criar plano de saúde para o clero? Tem que, vamos ver aí, criar todas as comissões e tudo, nomear um vigário geral, nomear um econômico, tudo isso se começa do zero? Começa do zero. Tudo isso que você disse ainda mais. Mas patrimônio de casa para utilizar para a cúria, para seminário, alguma coisa vem porque estava lá no território. É, exatamente. Mas eu imagino do jeito que vem. Estava no território, mas não estava preparado para ser cúria, não estava preparado para ser seminário, não estava preparado para ser nada. nós fomos, juntamente com o clero e o povo de Deus, estruturando. Então, foi construída a cúria, foi construída a residência episcopal, tinha terreno? Tinha. Então, foi construída a cúria, foi construída a residência episcopal, foi construído o seminário, o centro pastoral já existia, apenas fizemos uma restauração, mas foi construído o seminário, foi construída a obra social, que é uma casa de acolhida para dependentes da Boa Nova. A catedral, a igreja que era matriz, tornou-se a igreja catedral, nós fomos em busca de um terreno para construir uma nova catedral. Então, o terreno foi conseguido para construir a nova catedral, e aí, começamos todo o trabalho, foram criadas diversas paróquias, acredito que em média de oito a dez paróquias foram criadas. Então, quando o senhor veio para cá, deixou quantas? 20? Deixei 26 paróquias. 16 quando chegou? 26, foram dez paróquias criadas, em média de 20, mais de 20 padres, em média de 25 padres foram ordenados. Ordenados? Ordenados. Porque quando Dom Paulo chegou, alguns estudantes de filosofia e teologia, que eram do território da diocese, ficaram no território da diocese. E aí, a gente teve que dar continuidade. Aí, o desafio era aonde colocar, pagar os estudos, porque quando o bicho chegou, também não tinha, tinha uma casa, um local. Olha, seminarista não ganha bolsa de estudo, não, viu? Às vezes, as pessoas, ah, ele estuda pela igreja, e tal, mas quem paga a mensalidade, às vezes um desconto, mas nem sempre é tanto, às vezes um desconto, mas a diocese paga durante todo o período, filosofia e teologia, a mensalidade de cada seminarista. Às vezes é um dos maiores pesos na diocese. Sim, sim, a formação. Plano de saúde e formação, às vezes é o que depende, se a diocese pagar de todos os padres. Sim, mas a formação deve ser sempre a prioridade da diocese. Sim. A formação, por mais que ela exija da diocese, ela deve ser sempre olhada com carinho, porque ali está o futuro da igreja. É verdade. Ali está o futuro da igreja. Sabemos que nem todos chegarão, mas Deus vai cuidando de fazer esse processo e também o próprio jovem vai discernindo e a formação também vai acompanhando para depois dizer, olha, não dá. Então, todo o estudo da filosofia e da teologia, a diocese é que deve pagar e manter também o seminário, a alimentação, a estrutura, o seminarista do S, tudo isso. E como isso acontece? Acontece com a ajuda do povo de Deus. Em Salgueiro, nós criamos a OVS, que é a obra das vocações e este foi o melhor caminho para mantermos o seminário. O povo de Deus respondeu. Logo no começo, foi criado um outro projeto, o padre Zé Newton criou um outro projeto e depois o padre Adilson, que hoje é reitor, foi quem implantou a OVS e realmente é o que mantém a diocese de Salgueiro, a formação. A Rádio Asa Branca também explodiu, foi um trabalho árduo, mas hoje é primeiro lugar. A Rádio Asa Branca existia, era uma rádio antiga, mas existia, era AM, estava fora da cidade, passando por várias dificuldades e aí fomos à luta para que essa rádio como um veículo de comunicação, os novos areópagos como nós temos aqui, pudesse realmente levar Jesus Cristo e graças a Deus esta rádio cresceu. Sempre quando eu passo por lá, eu passo pela região que ela pega escutando a Rádio Asa Branca, sempre. E levantou o voo, a Asa Branca levantou o voo. É, levantou o voo. Ainda para finalizar ainda, Salgueiro, uma última curiosidade, cria-se uma diocese, vem o primeiro bispo. O sustento em si da diocese, ele acaba partindo daquilo que entra de dízimo, das paróquias, ou diz assim, ó, diocese tal, vai criar, já entra com um fundo na conta, olha, esse fundo aqui é para começar a diocese, ou tem que se virar com o que gira por ali mesmo? Assim deveria. A diocese, que é, teologicamente não é correta a expressão, diocese mãe, teologicamente não é correta. Mas a diocese, que está criando a outra diocese, implementando, ajudando isso. Exatamente, ajudando, ela deveria. E algumas dioceses fazem isto. Mas no caso de Salgueiro, Petrolina também tinha suas dificuldades. Então, o que fez com que a diocese caminhasse, foi os 10% de cada paróquia. Meu Deus do céu. E aí conseguimos, com amizades, alguns projetos fora, para conseguir estruturar, construir cúria, construir casa, assim. E a cúria foi construída com projetos de fora, mas também com muita ajuda do povo. Porque eu me lembro, que no começo da diocese, Guto, eu pedi ao padre Fábio de Melo, que estava no auge, eu pedi, ele esteve em Maceió, e através de uns amigos em Maceió, e ele veio a Salgueiro, ele fez um show em Salgueiro, e pagamos os músicos, despesas da vinda, mas o cachê, ele dispensou para a diocese. Então, já foi um início, para que a gente pudesse dar passos. Padre Zezinho também fez a mesma coisa. Veio a Salgueiro, fez um show, pagamos as despesas dele, mas o cachê, ele doou para a estruturação da diocese. Padre Antônio Maria, também, então tivemos o apoio de muita gente, e a própria cidade, a própria diocese, os 10%, os padres sempre foram fiéis, eles sabiam que a gente não tinha outro meio, então se mandava os 10%, e com isso a gente ia administrando, para conduzir os trabalhos da diocese. Eu apresento para você hoje, um grande parceiro do Santo Flor, que é o Reveravit, um produto revolucionário, ele traz o resveratrol, o resveratrol, que é a molécula da longevidade, além de mais 3 substâncias, é um produto que realmente, vai te ajudar a retardar o envelhecimento, cuidar da tua unha, do cabelo, da pele, vai ficar tudo a cor mais linda do mundo, olha, clica nesse link agora, eu vou te explicar tudo bem direitinho, ou então clica direto no comentário fixo, para comprar o produto, agora quer saber mais? Clica aqui e compra esse produto, que vem fazendo um bem danado, para muita gente, Reveravit, vai lá, clica aqui, vai lá.